Você já parou para pensar que os desafios de curto prazo existem e precisam de muita energia para os líderes das empresas. Mas o futuro exigirá novas estratégias e ações que precisam ser pensadas hoje e planejadas, sob pena de serem pegos de surpresa por um novo paradigma que não nos permita, há tempo, preparar a organização a fazer um movimento. Aí que surge a tal da ambidestria corporativa, que é o tema desse InsiderCast. Opa, eu sou Fábio Oliveira e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E eu tenho aqui com a gente a Maria Augusta Orofino, mais conhecida como Guta Orofino. Ela é CEO na Maria Augusta Business Innovation, autora do livro Liderança para Inovação, palestrante, professora em liderança ágil e inovadora, metodologias ágeis, design thinking, gestão do tempo e priorização. Ufa, Guta, que currículo! Seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Obrigada, Fábio! Uma alegria muito grande estar aqui, adoro conversar, adoro trocar ideias e quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês e trazer informação. O meu propósito é compartilhar conhecimento, então eu sempre fico muito feliz em poder simplificar a vida de quem nos escuta aqui. Poxa, Guta, a gente está muito feliz com a sua presença hoje aqui no InsiderCast. A gente espera que você fique muito bem à vontade, que sinta-se em casa com a gente. Eu já tenho uma pergunta para fazer para você. Você traz nas suas experiências muito conhecimento em quatro temas muito importantes para o mundo corporativo, que é inovação, liderança, novas formas de trabalho e mindset de crescimento. O aprendizado contínuo e compartilhar conhecimento sempre estiveram na sua vida, Guta? Então, Fábio, não foi uma coisa que eu me programei para isso. Eu já fui empresária, morei em Florianópolis, sou de Florianópolis, a minha origem é Florianópolis, e há sete anos eu resolvi vir para São Paulo e passei por alguns momentos bastante disruptivos na minha vida, e de uma empresa que eu tinha 20 funcionários, eu resolvi mudar e comecei, fui fazer o mestrado, e a partir desse mestrado as pessoas começaram a me dizer, você tem jeito para ensinar. Eu nunca tinha pensado nisso, foi então a partir de 2010 que eu comecei, que eu ingressei na educação corporativa, trazendo isso para dentro das empresas e também para as universidades. As universidades começaram naturalmente a me chamar, e nessa questão de falar de propósito, 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 qual é o teu propósito, fala de propósito, e eu comecei a pensar qual era o meu propósito, e foi quando eu me descobri que o meu propósito era compartilhar conhecimento para empoderar as pessoas e tornar as informações mais simples. E passei a me ver como uma grande tradutora de assuntos muito complexos, trazendo uma simplificação para que todo mundo pudesse entender, principalmente a inovação, que era um aspecto que até 2010 no Brasil só era considerado inovação aquilo que gerasse patente, e aí depois a gente começa a ver que não, que surgiam as startups, que estavam se trazendo de inovação em modelos de negócio, e que eu podia inovar nos meus processos e na forma como eu atendi o cliente, e isso trouxe uma variedade muito grande, e eu me vi em uma linguagem muito simples, levando isso para as pessoas. E aí comecei a ver que eu era uma comunicadora, que eu podia trazer isso de uma forma muito simples, muito agradável, e comecei a ter boas avaliações desse meu trabalho, e passei, então, hoje, o meu propósito é esse, é estudar, está aí essa biblioteca atrás de mim aqui, que me faz esse fascínio pela leitura, pelo conhecimento, desde pequena, e eu sempre gostei disso, e hoje eu me vejo estudando, analisando, traduzindo para aquilo que a gente possa aplicar no dia a dia. Então, é isso que tem acontecido nessa minha jornada, principalmente nos últimos 12, 15 anos, em que eu me vejo como uma comunicadora desses assuntos para trazer essa linguagem mais acessível para quem quiser. Poxa, Guta, que maravilhoso. Eu vou aproveitar e trazer os meus dois amigos aqui para a roda de conversa. O primeiro deles é o Cleiton Lúcio, o menino que tem uma Las Vegas particular em Santos. Você acredita, Guta? Ele tem uma Las Vegas, luzes, incandescentes dentro do seu escritório em Santos. Seja bem-vindo, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado, Guta, por compartilhar esse tempo com a gente. A gente vai aprender bastante sobre inovação. Deixa eu mexer aqui. E sobre a ambidestria corporativa. E a gente também tem a menina de São Vicente, a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. O Cleiton que não tem soma Las Vegas particular em casa. Ele tem uma extensa biblioteca, não tão grande quanto a da Guta, mas também compartilha deste amor pelo conhecimento, pelos livros, assim como a Guta, assim como o nosso pai das pautas aqui, o menino de Oz que vem nas asas dos pombos de Oz, sempre aqui adentrar o nosso Insidercast, que é a Fábio Oliveira. E eu sou a menina, mais do que de São Vicente, do mundo itinerante. E assim como a Guta, apaixonada por conhecimento, por bastidores, por conhecer as coisas. E vamos chamar todo mundo aqui para a roda, para que a gente comece efetivamente esse bate-papo aqui, todo mundo, com a Guta. Guta, eu tenho já a pergunta do nosso título aqui, do nosso episódio de hoje. O que, afinal de contas, é ambidestria corporativa? Explica para a gente. Primeiro, vamos começar pela palavra ambidestria. O ambidestro é uma origem que vem mostrando que é quem consegue manusear os dois lados do cérebro, os dois lados da mão, e que traz uma dupla função. Então, a gente sempre fala que Picasso era um artista ambidestro, trabalhava com as duas mãos. Pelé era um atleta ambidestro. Então, a gente traz esse conceito de duas vertentes para dentro da organização. Por muito tempo, as organizações foram pautadas somente pelos resultados financeiros e analíticos. Tínhamos que trazer bons resultados, tínhamos que dar lucro, e somente essa função extremamente operacional. Agora, nós trazemos uma vertente, que as organizações precisam tanto cuidar do seu lado analítico, do seu lado de KPIs e de resultados, mas também ela tem que ser inovadora em seus processos e trazer resultado para os seus clientes, naquilo que traz uma nova forma de entrega de valor. Então, falar hoje de ambidestria organizacional é considerar que, sim, precisamos tanto cuidar do nosso lado analítico, de KPIs e de resultados, como também nós temos hoje que prover a inovação, agregando valor aos nossos clientes. Então, é isso que a gente tem trazido nessa vertente, nesse novo olhar, que temos dois lados muito importantes para considerar. E não adianta falar que time que ganha não se mexe, ou nós estamos muito bem, obrigado, e nós dominamos o nosso mercado, então não precisamos inovar, não. Schumpeter já dizia, em 1932, que tudo aquilo que for inventado será copiado. Então, essa é uma das vertentes da necessidade das organizações estarem atentas e com foco também no processo de inovação. Então, isso é o que a gente tem chamado de ambidestria organizacional, ou corporativa, enfim. Guta, e por que para os líderes isso é tão importante? Você poderia falar um pouquinho? Então, Cleiton, isso é outro detalhe. Por muito tempo, nós tivemos uma visão de comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, trazendo sempre um resultado muito linear desse processo. Hoje, a liderança tem que trazer, na sua incumbência, tanto cuidado daquela visão data-driven, então eu tenho que estar pautado pelos dados, eu tenho que estar pautado pelos resultados, sim, eu tenho que ser um grande leitor dessa informação que vem dos dados, e isso cada vez tem trazido mais uma emergência também de um pensar, mas ele também tem que trazer seu lado criativo, inovador, observando como gerir uma equipe pautada por bons ambientes de trabalho, por espaços onde as pessoas possam opinar e trazer sugestões, espaços pautados pelo feedback de crescimento, onde a gente, principalmente, cria bons ambientes de trabalho, onde eu posso trazer o espaço para experimentação, para o erro, onde eu aceito o risco inerente a um processo de inovação. isso é muito novo também, a gente vai faltar aí, e quando eu falo novo, a gente é coisa de 20 anos para cá, trazendo mais até para os últimos 10 anos que a gente traz esse conceito, então, como que a gente consegue se ver não delegando, por muito tempo a gente teve áreas de pesquisa e desenvolvimento onde a eles era incumbida a função de inovar, e hoje a gente está trazendo isso para todo mundo, qualquer um dentro da organização pode trazer a inovação, e a gente sempre fala qualquer um não, grupos, porque também a inovação não acontece sozinha, então, como que eu crio grupos de trocas de experiência, aquilo que a gente tem chamado dos nossos squads, para poder pensar e trazer essa possibilidade de novas vertentes, novos mercados, novos caminhos, novo atendimento ao cliente, e assim sucessivamente, então a gente traz isso aí. Puta, você trouxe um ponto super bacana, a questão, as empresas não podem deixar de fazer o feijão com arroz ali, o dia a dia, que é parte da entrega que elas têm que fazer para os clientes, para os fornecedores, parceiros, mas ela precisa também estruturar, juntamente com esse processo do feijão com arroz, ao lado da inovação. A gente vê nas empresas uma marca muito forte ainda da época da Revolução Industrial, então muito preso, muito quadrado, principalmente empresas grandes, você tem empresas, há um fato, quanto maior a empresa, se comparar com uma startup, a startup tem uma velocidade de inovação e criatividade, porém muitas vezes ela peca nos processos do dia a dia, o feijão com arroz, e por outro lado, uma empresa grande é cheia de processos, cheia de burocracias, que acaba limando um pouco a questão da inovação. Eu queria ver com você, Guta, quais são as características das empresas ambidestras? Seria um mix do melhor desses dois mundos e qual é o papel do líder nesse negócio todo? É um mix. O que se vê agora é que nós incorporamos uma nova função. Então, aquela necessidade premente de trazer novos mercados, novas ofertas, identificar novas situações que resolvam o problema do cliente, trazer a organização, principalmente, saindo só dos processos e observando o cliente como centro dessa operação, naquilo que a gente tem chamado as organizações design-driven, que é um papel muito claro da inovação. Eu deixo de pensar num produto que vou colocar depois com uma grande campanha de marketing. Eu tinha um livro aqui chamado Marketing de Guerrilha. Quer dizer, essa visão hoje está totalmente defasada. quando a gente começa a trabalhar num papel de inovação, eu trago o cliente para o centro, eu vou ser um grande resolvedor de problemas, identificando quais são as dores desse meu cliente, porque aí tem um grande campo de inovação. Então, essa organização, esse papel desse líder é exatamente observar, principalmente, que a inovação não acontece num único horizonte. Tem um grande estudo chamado Os Três Horizontes da Inovação, de uns consultores da McKinsey, que isso pulverizou depois quando Steve Blank, que é um decano da Universidade de Stanford, traz isso por horizonte das startups, e aí todo mundo começou a falar dos Três Horizontes da Inovação. Isso é muito claro, Fábio, quando a gente tem parâmetros diferentes também, ela não acontece de uma única maneira e de uma forma linear. Então, eu posso ter uma inovação muito clara nos meus processos, que é o Horizonte 1, então, é a manutenção do meu dia a dia, é como que eu faço melhor, é como que eu incorporo a digitalização, é como que eu incorporo uma inteligência artificial, um Big Data, como que eu trago robô para resolver alguns problemas internos dentro dessa estrutura que já funciona. Então, é quase que a minha manutenção olhando com um horizonte muito curto à frente, assim, ele acontece no curto prazo, é a nossa própria estrutura sendo revisitada, atualizada, principalmente, onde a gente vê hoje, se eu for trazer aqui uma visão das instituições financeiras, é quando eles implantam um internet em bank, quando eu passo a ter uma opção de um banco digital numa estrutura que já acontecia, não falo de um banco que já começou digital, mas das grandes estruturas que a gente vê se aprimorando nesse processo. Então, é aquilo do meu dia a dia, esse feijão com arroz que você coloca. Um horizonte 2, eu já passo a observar uma outra forma de monetização naquilo que a gente traz, a inovação no modelo de negócio. A gente viu isso acontecer muito forte durante agora que essa nossa reclusão da pandemia, onde lojas físicas que nunca tinham pensado num e-commerce estruturam-se em plataforma e começam a vender pela internet. Então, eu achei incrível, porque foi uma corrida muito grande para isso, e isso eu digo que é uma nova, eu começo a atingir outros mercados, é como que eu faço um dinheiro novo, uma inovação em um modelo de negócio, é como que eu trago dinheiro novo para mim. Então, eu vi lojas que eu sou cliente, que era cliente no físico e que passaram a me atender no digital. Então, isso ela trouxe uma nova forma de atender, a gente viu isso também muito nos restaurantes, em tipos de comércio que até então não consideravam entrar no digital e passaram a ser atendidos no digital numa forma muito simples, ou criaram plataformas ou se expandiu, ou a própria, a gente vê grandes plataformas aí de lojas de material de construção, de utensílios para casa, que passaram a se reformular e se transformaram em plataformas de negócio. Então, isso é um horizonte e dois. Então, aquilo que eu trago, uma possibilidade de atendimento. Eu estava uma vez vendo uma matéria na televisão há uns tempos atrás, muito antes da pandemia, que falava de uma loja de produtos de pesca recreativa no Pantanal. E a repórter falava da escassez de água, que estava tudo seco, que o turismo tinha parado de ir naquela região, isso faz uns cinco anos. E aí, quando ela chega na loja, ela diz, como é que está a crise, esse problema da falta de água? E o menino, que era o filho do dono, chega e diz assim, não, eu comecei a ver o que é a possibilidade de vender pela internet. Eu criei um e-commerce, sabe o que eu vendo hoje para o Brasil inteiro? O nosso negócio melhorou. Então, é aquilo que quem sabe faz ao vivo, aquela situação, aquela saia justíssima, porque ele tinha criado um novo modelo de negócio para ele. Então, isso é quando eu começo a identificar como que eu posso criar um novo negócio a partir do meu Horizonte 2. E o Horizonte 3, então, é mais disruptivo, é entrega de comida por drones, é eu poder fazer entregas em outros mercados, eu trazer um carro totalmente autônomo, ou eu fazer, enfim, usar a robótica nos meus processos de fabriz. Então, realmente, eu tenho uma quebra, uma ruptura no meu mercado atual. O Clayton Christensen, que é um grande pensador da área de inovação da Universidade de Harvard, que faleceu ano passado, ele sempre dizia que um produto algo disruptivo é quando eu quebro aquele meu mercado e trago um novo negócio. É o que a gente está vendo aí com os carros elétricos, carros híbridos, os grandes centros dizendo que, a partir de 2025, Paris não quer mais carro com combustível fóssil, só carro elétrico. Então, isso eu quebro o mercado e trago uma nova forma de pensar. Então, nesse aspecto, Fábio, nós precisamos identificar como que nós podemos identificar novos mercados, novas frentes e nos adaptarmos a essa condição. Isso é a inovação, por isso ela é tão apaixonante, porque do nada pode surgir uma coisa nova e mudar a forma como a gente faz negócio. A gente viu isso durante a pandemia, o quanto que de streaming surgiu novo, ou que estavam adormecidos e que foram resgatados, e quantos foram aposentados por que não se modificaram? O nosso velho Skype, cadê? Desapareceu praticamente. Então, são questões que não é que você tem um domínio do mercado hoje que está segurado para amanhã. Cuidado, pode entrar uma coisa nova e quebrar o seu mercado. Guta, agora chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre você, uma das perguntas, para conhecer um pouquinho mais de você. Geralmente, a gente pede para o convidado escolher um número de 1 a 10 aqui na nossa Pergunta Coringa, mas eu já vou aproveitar, a gente soube aqui no bastidor, além da sua paixão por livros, por conhecimento, você gosta muito de museus, então eu vou fazer, na verdade, duas perguntas, acho que vão ser um pouco difíceis para você responder, porque quando a gente gosta muito de alguma coisa, fica difícil escolher só uma. Mas dentro da sua biblioteca, de todos esses livros que você já leu até hoje, qual é aquele que ganha o teu coração? Você fala, esse é o livro da minha vida, esse é o livro que marca a minha história e qual é o museu que você visitou que também tem esse mesmo tipo de significado para você? Tá. Livro, eu sou apaixonada por muitos, muitos, mas o livro que marcou a minha vida, que foi a marca de eu começar a entrar nessa questão da inovação, foi De Onde Vem As Boas Ideias, de Steve Johnson, que para mim é um livro que eu adoraria ter escrito, ele é muito claro, ele traz muitas metáforas, eu sou apaixonada também por metáfora, Bárbara, não é só museu e livro, mas eu gosto muito de metáfora, ele traz muita analogia com a biologia, muitas situações da nossa vida que trazem muitos exemplos de como a vida é inovadora e como a gente pode se espelhar. Então, De Onde Vem As Boas Ideias e Steve Johnson, eu já li várias vezes esse livro, ele é todo riscado e cada vez que eu releio me traz muitos insights. Então, é um livro que realmente eu recomendo, ele não é novo, ele já deve ter uns 12 anos, mas ele é atual no sentido daquilo que ele traz, sempre tem bons ensinamentos. Museu em si, museu como museu, deixa eu me pensar aqui, pode soar um pouco arrogante, mas eu fiquei muito impressionada quando eu visitei o Louvre em Paris, não por ele ser, mas o quanto que tinha de espoliação de outros países. Então, quando a gente começa a ver a história do Cairo sendo resgatada, histórias da África sendo resgatada e o pessoal pedindo para voltar aquilo que foi tirado, eu fiquei impressionada, principalmente com a parte do Egito e da Grécia e também no MET, também em Nova Iorque, onde a gente vê pedaços enormes, daí a gente fica vendo que aquilo ali foi comprado ou que aquilo foi retirado. Então, eu fico muito impressionada com essa questão desses grandes espaços naquilo que tiram dos países. Eu gostaria muito de ver isso devolvido para as suas origens, enquanto base de que aquilo ali pertence a um povo e a uma cultura. Por outro lado, me impressiona muito, eu gosto muito, por que eu gosto tanto de museu ou de exposições, e isso para mim sempre é uma constante, porque eu acho que nos amplia repertório. Então, por que tem isso daí? Quando a gente trabalha com inovação, e por isso o livro de Cid Johnson para mim é tão marcante, eu preciso de repertório, eu preciso de outras frentes, eu preciso conhecer outras vertentes, porque na hora que eu estiver fazendo um workshop de design thinking para gerar ideia, esses insights aparecerão naturalmente. Então, quem não lê, quem não visita outros lugares, quem não vai num parque, quem não anda descalço em cima de uma grama ou não caminha numa água gelada do mar, ele limita a sua capacidade de geração de ideias, e isso é muito importante. Então, eu sempre comento com o pessoal, poxa, está na praia, vai caminhar na beira da praia numa água gelada, eu não tenho, estou aqui em São Paulo, pega um dia, vai para o Ibirapuera, tira o sapato e anda descalço na grama, porque essa é a conectividade com a natureza. Então, isso nos gera muitos insights, então a possibilidade de a gente estar visitando museus não é pelo museu em si ou pela história que guarda, mas é a capacidade que nós temos de gerar insights e na hora H eu poder sacar de uma ideia e aqui eu não sei de onde que veio, porque ela sempre é uma junção de muitos pedaços e isso daí pode nos trazer uma inspiração no momento oportuno. Então, é a dica que eu deixo aqui. Eu preciso de repertório, eu preciso de ideias, eu preciso de sei lá do que que vai aparecer. Então, isso é que é importante. Diversidade e inclusão em todos os sentidos. A gente falou de diversidade e inclusão de pessoas, mas também de estímulos e ideias para que a gente tenha um repertório cada vez maior, não é, Guta? Fundamental, Cleiton, essa questão que você coloca das pessoas também é muito importante. Então, as pessoas falam que a diversidade corta, não é nada disso, gente, é inteligência. Eu preciso de opiniões diferentes. Então, se eu tenho um grupo, todos eles da mesma origem, com a mesma idade e com a mesma formação, eu terei uma ideia. Agora, se eu tenho um grupo com sete, oito pessoas, com origens diferentes, idades diferentes, formação diferentes, eu vou ter, então, a quantidade de ideias compatível com o número de cada pessoa que eu tenho ali. Então, isso é fundamental. A diversidade, hoje, o Trudeau, no Canadá, comenta que não é uma questão de ser cool ou ser moderno, mas é uma questão de política pública. Eu preciso trazer a diversidade para poder ter muitas ideias. Então, isso é fundamental, Cleiton, muito bem colocado por você. É necessário, é importante, é uma forma que a gente tem de encurtar, inclusive, caminhos. Quanto mais for diverso o meu grupo, mais ideias eu terei. Isso é, eu já vivenciei isso, trabalhar com grupos onde todos tinham a mesma formação, se vestiam até igual, poderia até desenhar aquela persona, porque a forma da barba, do óculos, da roupa, era tudo muito semelhante. Eu tinha pouquíssimas ideias. Um resumia tudo e todo mundo concordava. Agora, traz um grupo diferente, traz um grupo diverso para ver a profusão de ideias que surgem. Então, isso é muito bem colocado, é uma dica fundamental aqui para a gente poder trazer. Que legal. Aqui no InsiderCast, para a gente ser diversa, a gente quebra o pau às vezes e luta, mas a gente sempre busca, exatamente, a gente sempre busca discutir aqui para o melhor para a empresa, sempre. Então, as ideias, às vezes, são muito diversas e às vezes elas acabam conflitando. Mas tem umas empresas aí que eu não vou citar nomes, que entrou em polêmica há alguns meses atrás, que realmente daria para desenhar um bonequinho que representaria 95% da empresa. Da empresa. E a gente vê e tem fotos que ainda postam essas fotos em redes sociais, né? Glamando, a gente vê. Um representa todo, parece que deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V e foram colando na foto. É quase um meme, né? Mas, Guta, falando também de diversidade, quais são os modelos de ambidextrinha corporativa? Olha, o que nós temos hoje não é um modelo em si, Cleiton, porque a ambidextria, também a gente passa a deixar de ter modelos. O que nós temos hoje são experiências e vivências. Então, quando a gente traz essa ambidextria corporativa, nós passamos a ter o mesmo líder trabalhando com duas vertentes. Então, eu não, eu não é um modelo em si, mas sim uma cultura organizacional para aquilo. Então, quando eu trabalho a cultura organizacional, eu tenho na sua vertente top-down, isso vem da diretoria, como um princípio de que todos nós precisamos gerar repertório, todos nós precisamos trabalhar com diversidade, todos nós precisamos ter idades, origens e procedências diferenciadas. Então, passa a ser muito mais a cultura organizacional aberta a essa possibilidade do que um modelo em si. O modelo pressupõe, eu seguir alguma coisa, todo mundo igual. E o que nós queremos trazer aqui é diversidade, é não ter modelo exatamente. Quando eu estou trabalhando com ambidextria, eu não tenho um modelo, mas eu tenho uma cultura pautada de que o diferente é permitido, as origens são permitidas, o pensamento divergente é permitido, não enquanto um conflito, mas a possibilidade de eu ter mais ideias, mais soluções e caminhos diferenciados para essa organização. Nossa, esse trabalho deve ser maravilhoso, Luta, porque eu fico imaginando aqueles dinossauros no mercado corporativo, porque muitas vezes as pessoas não querem partir para a inovação, porque inovar dá trabalho, sim. Você tem que sair da sua zona de conforto, se desafiar e ter a tentativa e erro, porque muitas vezes o executivo, o líder, ele não quer correr esse risco de cometer um erro e ser julgado por esse erro. Às vezes as empresas têm uma cultura muito punitiva em cima dos executivos, em cima da equipe. Então, passa pelo que você falou da mudança de cultura. Mas, Guta, eu estou super curioso para saber, além desse trabalho de ambidestria corporativa que você faz junto com os líderes e as equipes nas empresas, para essa quebra de paradigma de cultura, quais são os seus outros serviços, desafios na sua empresa hoje, que é a Maria Augusta Business Innovation, que tem te deixado mais entusiasmada. Porque a gente vê que você fala com muito carinho desse trabalho de ambidestria corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras vertentes do seu negócio. Então, Fabio, eu sou apaixonada por trazer a visão, aquilo que a gente chama design driven, que é trazer a visão do design dentro da organização a partir do design thinking. Então, eu diria que esse é o meu carro-chefe, onde eu ainda tenho muito espaço para trazer esse pensamento do design para dentro da organização no processo de geração de novas ideias, de trazer a cultura do erro, de implantar uma cultura de experimentação, de assimilar o risco, de considerar que um protótipo é uma possibilidade de teste, de hipótese, ele não é despesa. Então, trazer... Esse é um campo muito grande. Na sequência, vem todas as metodologias ágeis, principalmente o Scrum, que é uma nova forma de gerenciar projetos. Então, eu tenho uma demanda muito grande também de implantar essa cultura do ágil dentro das organizações, como que eu crio times multifuncionais, diversos, como os squads, para poder trazer essa implantação do ágil e depois o que a gente tem trazido por incrível que pareça que cresceu muito nos últimos tempos aí, principalmente nesse período de pandemia e as pessoas trabalhando em casa, foi toda a visão de priorização de projetos e gestão do tempo. Então, isso, para mim, foi uma surpresa. Eu fui quase colocar isso no meu colo e como eu tenho isso muito dentro de mim, eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou incrível, eu estava vendo aqui as orientações que chegavam ao horário do tempo, é incrível, eu às vezes digo que nasci no Brasil por engano porque eu sou britânica em questão de tempo e aí eu desenvolvi o meu próprio método e comecei a trabalhar isso com as empresas, tem sido fantástico também, principalmente nessa visão do prioritário, de saber, às vezes, a gente perde muito tempo com questões que não são relevantes e como que a gente leva isso para os times. Então, esse tem sido, basicamente, esses quatro pilares que eu tenho trabalhado nessa visão da educação corporativa. Muito raro eu fazer consultoria, eu não tenho muita paciência para gerar relatório depois, sabe, Fábio? Então, eu gosto de ensinar mão na massa, hands-on, como é que faz, como é que aplica, muito mural, muito miro, trabalhando junto em todas essas plataformas para até voltar essa visão do presencial, porque eu acho que em 2022 isso vai ser muito fácil, eu estou recebendo vários avisos, que vai ser voltando ao presencial a partir de fevereiro. Mas eu me dei muito bem também nesse trabalho online, adorei, trabalhar descalço para mim foi maravilhoso. Eu fui dar aula essa semana que passou e fui a Santos fazer um trabalho em Santos e eu disse, gente, eu entrei na sala, eu disse, eu posso ver o sapato? porque a gente se acostumou com algumas coisas muito boas, uma delas é ficar descalço. Mas, enfim, então são essas as áreas que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, que é resultado também que acabou resultando nesse meu livro, que é um reflexo disso tudo que a gente tem trazido para simplificar, sabe? O que eu gosto é de desmistificar, é de tirar glamour de algumas coisas, sabe? Aquela coisa assim que todo mundo se acha muito cool, falando os nomes todos em inglês, eu trago uma simplificação, todo mundo pode fazer, está ao alcance de qualquer tipo de empresa, mas eu preciso mudar o mindset, eu preciso abrir a minha mente para essa possibilidade e trazer essa cultura do aprendizado, de aceitar risco, de aceitar a experimentação dentro desse processo. Se a gente está muito rigoroso, não quer destinar nenhum recurso para isso, exige que a liderança acerte de cara, essa empresa não tem cultura para tal questão. E aí, aceitar, não é para todo mundo, isso não é para todo mundo, a pessoa realmente, e isso é top-down, a diretoria tem que estar aberta para esse processo, não adianta um chão de fábrica querer se revolucionar, porque ele vai bater no teto e não vai continuar. Então, esse processo realmente é uma sensibilização da alta liderança para essa possibilidade de poder encarar. Isso já foi muito mais difícil, foi muito mais distante. Eu vejo que isso hoje passa a ser um fato comum que a gente escuta em todos os caminhos que segue. Então, eu acredito que, cada vez mais, isso vai ser uma vertente que vai se difundir, porque a inovação é imprescindível, porque a mudança é inevitável. aquilo que a gente falava, o que você não inovar vai ser copiado e você vai começar a ter que brigar sempre pelo preço. Então, eu quero me distinguir, eu quero me separar nesse mercado, qual é o valor que você agrega? Então, isso só vem com a inovação. Só vem com a inovação. Então, não tem outra forma da gente poder atingir isso. Guta, você costuma dizer que teve quatro recomeços e que você acredita que planos não dão certo, e que a incerteza é que faz parte inerente da nossa vida. Então, eu queria saber de você quais foram e como eles moldaram o seu sucesso profissional até hoje, quais foram esses quatro recomeços, já que agora é hora da gente falar um pouco dos seus desafios. A gente costuma dizer aqui no Insidercast que a gente não quer saber quais foram as suas vitórias, porque vitórias todo mundo conta, a gente gosta mesmo de saber do bastidor, do desafio, do que te moveu a ser essa pessoa, essa empresa, hoje, a midestra que é a Maria Augusta Business, o que é a Guta hoje. Conta um pouquinho para a gente. Ai, gente, foi realmente, eu tinha vontade de escrever um livro, talvez seja o meu próximo, que é Planejamento que isso não funciona, porque se pode ter uma coisa na minha vida que eu fiz, foi toda aquela programação neurolinguística, aquelas metas de Smart, participei de Empretec, gente, eu fiz tudo que podia fazer, nada foi como eu queria, nada, veio assim do nada que apareciam as novas coisas e hoje eu abraço a experimentação na minha vida direto, sim, então, tive momentos bastante sérios, desesperantes, eu comecei a minha vida profissional numa empresa estatal muito grande, cujo orçamento lá em Florianópolis era maior do que todo o estado de Santa Catarina, ela construía na ocasião cinco usinas hidrelétricas, era uma empresa de setor elétrico, onde eu tive uma carreira muito forte ali, mas ali foi a minha primeira decisão que eu tinha que sair, porque naquela ocasião eu não sabia o que era sede moral, o que era sede sexual, a gente não sabia que mulher ali não tinha vez e eu trabalhava com grupos de engenheiros, homens, brancos, caucasianos e que a gente ali teve já, para poder subir, eu teria que ter outras requisitos que eu não estava afim de aceitar, então ali eu rompi com aquilo tudo, pedi demissão e abri a minha própria empresa, comecei a trabalhar isso daí empreendendo já num ramo que era voltado por uma Microsoft começava no Brasil, começava a surgir impressora da lei, eu sou bem antiga, já chego lá nessa minha idade que também não tem nenhum problema de dizer, mas naquela ocasião eu comecei a abrir essa empresa e ali a sociedade que eu fiz não deu certo, eu migrei naturalmente, porque nessa empresa estatal eu já trabalhava com organização de eventos e isso era muito claro para mim, então a minha empresa, eu acabei ficando sozinha ali, já na, tinha seis meses com sociedade, não deu certo essa sociedade, eu disse, então eu continuo aqui e tive que já reformular, porque tive que fazer mudança já de CNPJ, de empresa, porque um dos sócios teve um problema muito sério, eu tive ali que romper, mudar totalmente o nome da empresa e tudo mais, e aí comecei então sozinha ali com uma, já começando a contratar pessoas e comecei a fazer esse processo de organização de eventos, a empresa até hoje existe, chama Prospect, e eu trabalhei firme ali, foi a maior empresa de organização de eventos de Santa Catarina, fiz grandes eventos e tive um problema com, enfim, eu acabei ficando com um único cliente um período ali, ela rompeu o contrato comigo e, sem avisar porque tinha mudado diretoria, era uma empresa do setor de telecomunicações que passou um grande problema também em Brasília e teve que romper com todos e ali eu quebrei, quebrei, quebrei feio e tive que demitir mais de 20 colaboradores e eu tive que fazer uma re... Ali foi duro, ali foi muito duro porque a gente vinha muito bem, trabalhando muito bem e aquela quebra daquele contrato nos deixou assim, realmente com um pincel na mão e nos tiraram a escada. Eu tive que, enfim, me desvencilhar daquilo tudo e ali eu tinha que fazer uma... Eu estava acabando também um casamento de 25 anos e precisava fazer uma reforma... Meu nome, eu tinha outro sobrenome, eu tive que mudar tudo ali, eu disse, então agora também eu preciso mudar a minha atividade e eu entrei no mestrado. Entrei no mestrado de engenharia e gestão do conhecimento porque eu precisava trocar tudo, eu precisava trocar nome, eu precisava trocar profissão, eu precisava ser reconhecida naquela cidade pequena que todo mundo me conhece em Floripa, eu precisava mudar e aí eu fui para o mestrado e no mestrado eu fiquei procurando um assunto que fosse novo. E todo mundo dizia, faz qualquer coisa, toca qualquer... Não, vocês não estão entendendo, não vim aqui para pouco, eu quero mudar, eu quero abrir uma nova área, eu quero me tornar educadora corporativa de um novo assunto. Foi quando entra design thinking nessa jornada, um amigo meu tinha voltado da Alemanha com esse tema, ninguém falava disso, nem de modelos de negócio, ninguém falava disso. A primeira dissertação no Brasil que aborda esse tema foi a minha e aí eu comecei a trabalhar com o próprio Alex Osterwalder que traz o conceito do business model generation, do Canvas, aquilo tudo, eu fiz esse assunto, eu comecei a trabalhar esse assunto. E eu já sabia organizar eventos, eu fiz a minha defesa em fevereiro e em maio eu já estava com o primeiro evento na rua, mas eu já coordenando, eu começando a fazer workshops de design thinking pelo Brasil e aí a mudança seguinte foi que São Paulo começa a me chamar, SPM me chama, HSM me chama para ser consultora aqui com eles e aí eu me mudo de Florianópolis para São Paulo, isso eu já tinha 58 anos, eu tenho 65 hoje e trago isso então fazendo essa mudança, boto tudo em cima de um caminhão e venho para São Paulo com uma estrutura muito bem formada porque eu já tinha um marketing digital muito forte, eu já tinha o meu site que era a minha origem de tudo, eu já me comunicava bem com leads, eu já fazia essa divulgação muito boa do meu trabalho e São Paulo me recebe, me acolhe, eu sou super feliz de morar aqui hoje, então essa foi a última porque eu nunca sei qual que vai ser, essa foi a mais recente porque eu nunca sei qual que vai ser a última e com isso faço uma reformulação e fico vendo que todos os planos que eu escrevi, tudo aquilo que eu queria, nada daquilo ali aconteceu, a vida realmente é muito imprevisível, é complexa e mais do que tudo a resiliência e a aceitação dos fatos e chegar num momento assim, cara, eu não estou entendendo nada, eu falava com o divino, com o superior, o que seja, dizer, cara, me dá uma prova logo aquilo que eu quero passar de ano, isso aqui está muito difícil e aceitar o choro, aceitar a dor, aceitar que a gente é impotente diante de alguns fatos e também essa compreensão do claro e do escuro, do alegre, do feliz e também do triste nos deu uma compreensão muito grande, eu falava para a minha filha, olha Marina, a gente está extremamente triste só, mas isso vai passar, então a gente não entrou naquele processo de depressão, não, toca para frente, vamos ver o que é que virá e sentir aquela dificuldade da incompreensão do fato, do momento, mas aceitar que viria alguma coisa nova, então isso também foi muito bacana e eu trago muito essa experiência que a gente tem que às vezes se soltar nesse flow, nesse fluxo da vida, eu sou de uma região de mar e o Cleiton também é de Santos, também deve conhecer bem o mar, então o que a gente faz? A gente nunca se debate diante de uma correnteza, a gente desde pequeno escutava o meu avô falar te joga na correnteza que ele vai te levar um pouco distante de onde tu estás na praia, mas tu vais voltar para a praia, então eu sempre me coloquei nessa posição do flow, te joga nessa correnteza que o mar vai te levar para a praia e ter calma, aprende a boiar, aprende a ficar leve que a coisa vai dar certo e eu tenho só a agradecer todo esse aprendizado, eu estou muito contente com tudo, com essa minha compreensão desses fatos que me traz hoje aqui nessa conversa com vocês, nessa possibilidade de eu ter colocado isso em muito nessa minha vida, no que eu falo, naquilo que eu trago também para os meus alunos, quando são alunos de pós ou para as empresas com as quais eu trabalho, que é a compreensão do fato ou a incompreensão, porque às vezes a gente chega e diz assim, cara, eu não estou entendendo nada, mas tudo bem, vai, eu estou vivo ainda, eu estou vivo, então eu tenho que aprender, vai dormir, choro o que puder chorar, porque alguma hora vai chegar, então isso assim, eu não estou vendo ainda, mas eu sei que vai chegar, então para quem está nos ouvindo aí, não se desespere, aceite a tristeza, viva a tristeza profundamente, se for possível vai tomar um banho de mar, senão vai caminhar no meio do mato, traga o contrato com a natureza, porque a resposta virá, e às vezes é preciso encarar essa mudança se eu quero atingir outros pontos, eu nunca me imaginei, como eu comecei essa conversa aqui com vocês, uma professora ou alguém que passasse conteúdo, mas a coisa chegou para mim e de repente eu me vejo, nossa, é isso que eu gosto de fazer, eu estou bem, então eu atingi um estágio hoje que para mim não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, ninguém entende isso, porque conseguir atingir que é a plena satisfação, a plena realização daquilo que vem do meu âmago, da minha alma mesmo, que é fazer aquilo que está bem dentro desse meu fluxo natural da vida, então fico muito feliz hoje em estar compartilhando isso aqui com vocês e quem eu puder trazer de inspiração, então fica leve, paradinho, que vai passar, passa. Poxa, Guta, obrigado por compartilhar sua história com a gente, a gente também fica muito feliz em ouvir aqui, provavelmente quem ouvir e assistir também vai ter vários insights ao perceber como a sua história foi, por exemplo, para quem vê a Guta com esse tchietinho sereno, imagina quantas revoluções e quantas lutas ela passou, quantas lutas ela venceu, né? A vida realmente é muito imprecisa, a gente tem que traçar alguns planos, mas não pode se agarrar a eles nunca, porque a gente faz um plano e aí o Deus, o universo, as ocasionalidades acabam nos levando para outras direções e a gente tem que seguir o fluxo sim. E a sua fala sobre a natureza realmente é muito importante, a gente tem que se conectar, tem que se isolar um pouquinho, tem que pôr o pé no chão, sabe, sem o sapato, sem a meia, se conectar um pouco com a natureza que a resposta sempre vem e ter paciência, né? E ter paciência, Cleiton, porque isso é fundamental, o plano é interessante, ele vem, uma vez eu cheguei na, fui fazer um trabalho na Fundação Getúlio Vargas, que é um prédio que fica bem na frente aqui da Paulista, na Fiesp, e quando eu era pequena, assim, eu sempre quis ir para São Paulo, gente, assim, desde pequena eu queria vir para São Paulo e quando eu chego ali naquele prédio da FGV que eu estou vendo, assim, aquela Paulista embaixo, eu pensei assim, gente, está fazendo 40 anos que eu sonhei com isso e eu estou aqui agora. Então, os nossos tempos nem sempre são os tempos desse universo e compreendem, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, não deixe de imaginar, mas não queira dar um prazo, porque esse prazo nem sempre, ele é quântico, esse prazo, ele não é o nosso tempo linear e às vezes a gente se desespera porque era para este ano, mas está pautado que vai ser para daqui a dois e está tudo bem. Então, quando eu fiz essa mudança aqui para São Paulo, eu disse, gente, eu estou indo 40 anos depois, mas está tudo bem, está tudo certo que tenha que ser assim, porque chegou no tempo que tinha que chegar e aí eu me conecto com as pessoas que eu tenho que me conectar com mais maturidade, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de experiência e está tudo bem. Então, para quem está nos ouvindo, Cleitão, eu digo, sonhe, sonhe, sonhe grande, sonhe grande, porque eu não vou nem dizer quais são os meus sonhos, o pessoal, meus amigos, assim, tu não vai parar, tu não vai te aposentar, eu digo, não estou nem na metade do que eu quero ainda, né? Então, sonhe grande, mas não marque no prazo do tempo, porque esse tempo nem sempre é o nosso e às vezes a gente se desespera, ah, está tudo errado comigo, não, vai dar certo, calma, por isso, vai dar um mergulho numa água bem gelada, vai para uma cachoeira que a informação virá. Obrigado, Guta, houve uma frase, eu não vou lembrar onde, recentemente, que dizia o seguinte, a pessoa que não tem sonhos é uma pessoa que não vive mais e é exatamente isso que você traz para a gente na sua fala, sonhe, sonhe e deixe que no momento certo as coisas vão acontecer. Muito obrigado por essa mensagem, Guta, e quando você estiver em Santos, por favor, vamos tomar um café, vamos bater um papo pessoalmente. vou te avisar, ou agora no início de dezembro eu vou estar de novo lá e vou te avisar sim, tem que ver que a gente vai conversar. Então, aí a gente conversa, a Bárbara também mora aqui do lado, em São Vicente, o Fábio, se for possível também, ele vem que ele mora um pouquinho mais afastado, mas ainda assim em São Paulo, aí a gente bate papo pessoalmente sim, porque eu acho que rolou uma simpatia, uma sintonia aqui, não é uma mera entrevista mais, mas o bate-papo entre amigos aqui, a Bárbara está ali, já meio tocada com a mensagem dela, acho que eu também estou, o Fábio também está, e, cara, que ser humano, muito obrigado, Guta, mas vamos lá, antes de acabar, eu gostaria que você deixasse um recadinho final para os Insiders, e também as suas redes sociais, para a gente poder se conectar e ser amigos depois desse episódio. Ah, uma alegria muito grande, agradeço a vocês, ao pessoal da Oliver Press, que tem me dado uma ajuda muito grande, a Thalita, que está aqui nos bastidores, nos apoiando, então, sempre agradeço muito esses canais que se abrem, eu estou nas redes sociais como Maria Augusta Orofino, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, e o meu site é Maria Augusta, onde é o meu grande repositório, todos esses livros estão lá listados, então, quem quiser saber o que eu leio, está tudo ali, eu faço uma, cada vez que chega livro novo, eu faço essa indexação, porque as pessoas, quais são os livros, quais são os livros, olha, vai lá no site, que está tudo lá, e o recado que eu deixo aqui para quem está nos vendo, primeiro, entender que nós somos ambidestros, nós não somos de um lado, nem de outro, então, trazer essa visão de que eu preciso ter várias situações concomitantes, é da nossa natureza, então, primeiro ponto, todos nós somos ambidestros, descubra quais são essas duas vertentes que você pode trazer para a sua vida, o segundo é não desista, não desista, siga em frente, vá dormir mais cedo, dá uma desconectada, se for preciso, compreende que é o tempo, o seu tempo, e cada um tem um tempo, eu comecei a avaliar isso daí, da minha vida, que as coisas, os grandes marcos aconteciam a cada 15 anos, e aí comecei a ver, comecei a ver, comparar com os meus irmãos, eu digo, olha, tal irmã acontece, há três anos tem uma coisa grave, assim de uma mudança, que eu quero dizer, a outra já é mais com sete anos, e aí comecei a observar, e comecei a perguntar isso para as pessoas, comecei a ver que isso tem um tempo específico de cada um, descubra qual é o seu, pegue post-its, comece a marcar onde é que foram os grandes marcos na sua vida, e viva esse fluxo, viva esse flow que é seu, que é genuíno, que é só seu, que ninguém, não tem regra, não tem padrão, saia do padrão, saia daquilo que é convencional, e porque deu certo para um, vai dar certo para outro, ninguém sabe a dor e a alegria de ser o que é, já cantava a Bethânia aí, com o nosso mestre Caetano, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, descubra qual é a sua alegria, e vive intensamente isso daí, para poder transmitir isso para quem está no seu entorno. Obrigado, Guta, que prazer te conhecer, que prazer poder bater esse papo com você aqui, e através das suas histórias, relembrar algumas coisas que a gente aqui já passou, e também relembrar algumas mensagens que já nos foram dadas ao longo de um ano de InsiderCast, e também em outros lugares foram InsiderCast também, outros amigos nossos já nos falaram bastante coisa que na sua fala me fez lembrar. Cara, sensacional esse papo, como insight aqui, eu acredito que realmente, todo mundo, seja você pessoa física ou PJ, você tem que inovar sempre que possível, qualquer um pode inovar dentro de uma empresa, diversidade e inclusão facilita na inovação, porque quanto mais diversa uma empresa, quanto mais diversa um grupo de pessoas, mais diversas são as ideias e insights que as pessoas podem ter sobre um problema, né? E uma frase que a Guta falou durante o episódio, eu não sei se é exatamente essa frase com as palavras precisas, mas inovação é imprescindível porque a mudança é inevitável. e realmente, gente, esse lance de pensar que nós estamos estáveis, que tudo está ok, não, nós estamos em constante mudança, só que às vezes as mudanças são tão imperceptíveis que a gente acha que está tudo ali estável, mas não, todo dia nós mudamos um pouco, então sempre busque a inovação. Guta, novamente, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente, foi muito legal bater esse papo, e eu vou deixar agora para os meus amigos insiders também finalizar. Muito obrigado, insiders, muito obrigado, Thalita, da Oliver Press, e Bá, é com você. Insights cabem dentro de um InsiderCast, não sei dizer, mas nesse a gente teve, assim, insights infinitos, por exemplo, viver, colocar o pé na água gelada do mar, o pé na grama, no meio do mato, é ter ideias sem limites, como a Guta trouxe para a gente aqui, de que às vezes uma experiência que a gente vive reverbera em muitas outras experiências que a gente vai ter, sejam elas profissionais ou pessoais. Sim, cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Outro insight aqui, deixado pela Guta, o Cleiton me denunciou ali no meio do episódio, eu me emocionei várias vezes aqui, no episódio com a Guta, porque eu tive muitos reveses nesse meu último ano, ando com muitas incertezas, e esse episódio de hoje, na Guta, foi, olha, eu chorando em mais um episódio aqui, mas é, é como se dissesse, ouve, recobre menos respostas, e deixa aqui as respostas, vem até você, se cobre menos, ouça mais, fale menos, ouça mais, tudo o que tiver que acontecer, e tudo o que tiver que ser, se apresenta a você, siga no flow da sua vida, né? Eu acho que isso não vale só para mim, mas vale para cada um de vocês que está vendo, e ouvindo a gente, nesse episódio que foi tão especial com a Guta, Guta, muito obrigada, Thalita, obrigada por estar aqui com a gente, por indicar, esse bate-papo maravilhoso com a Guta, e, Fabio Oliveira, muito obrigada, Insiders, um beijo, e a gente se encontra no próximo Insidercast. Poxa, Bah, obrigado, é até difícil falar depois do episódio desse, né? O quanto a gente recebeu de presente, a presença da Guta com a gente hoje aqui, foi realmente um presente, e tudo que a Guta falou, me fez relembrar, uma coisa, a filosofia do estoicismo, que a gente não pode controlar o incontrolável, né? Bom, muitas vezes surgem desafios na nossa vida, uma doença, um desemprego, uma dúvida, um problema familiar, um divórcio, e a gente não tem como controlar isso, e a Guta falou muito bem, né? A gente tem que estar em estado de flow, né? Deixar a correnteza, muitas vezes, nos levar, que a gente vai ter as respostas. Então, todos nós somos humanos, todos passamos por problemas, desafios, e cabe a nós ter resiliência para esses momentos tão desafiadores, para superá-los, né? Como foi essa pandemia? Muitos de nós perdendo familiares, amigos, o quanto de dor nos causou, mas o quanto a gente tem que se reerguer a cada revés, como a Bárbara diz aqui no seu insight final. E a gente ficou aqui também com o tema central desse Insidercast, voltando a um tema do livro, O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é o jogo das empresas da inovação. Quem não inova, não consegue prosperar nesse jogo doido, que chama muito corporativo, né? A gente vê aí o processo do streaming, a gente tinha as locadoras, as locadoras perderam espaço. Quem não conseguiu se reinventar, o Netflix ganhou o mercado, e a gente viu aí que o jogo infinito, ele é criativo, então a ambidestria se torna fundamental. E também lembro aqui uma frase de Steve Jobs, a inovação distingue um líder de um seguidor. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha com a galera, vamos fazer essa informação chegar para mais gente, e siga a gente também nas redes sociais, a gente está no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, e também manda sua crítica, sugestão, dúvida, no nosso e-mail de contato, que é o contato, arroba insidercom.com. A gente vai desligando aqui a nave desse Insidercast, e a gente vê vocês num próximo episódio, porque eu fui!